Oi família, tudo bem com vocês? Pode tirar a marcha, estamos dentro de casa Ontem teve uma tempestade de neve, de ontem para hoje Passou a noite nevando bastante, então subiu tipo 30, vai 20, vamos ver agora na verdade Mas subiu um bocado, olhando pela janela a gente vê Foi lindo E a gente vai brincar agora, vamos sair para ver como é que está a neve Ontem de noite, quando a gente estava voltando do trabalho, a gente fez uns videozinhos para mostrar como é que estava E no meio do vídeo, para o final do vídeo, a gente coloca, a editora Paula vai botar como Para vocês verem como é que estava E a gente vai lá, passear agora, passar frio agora A gente vai levar a GoPro, aí a gente não vai gravar com celular Porque ontem eu fui gravar com celular e ele morreu, por causa do frio Mas aí a gente está com a GoPro, a gente consegue gravar com ela Vamos lá Olha a entrada do prédio, como é que está Vai amor, enfia o pé na jaca Quer dizer, na neve Vai amor, a gente está ficando neve, vai Pulei, pulei, vai E está nevando agora né Olha que legal, cuidado para não cair Olha aqui ó, a quantidade, bota a mão aqui amor, para o pessoal ver, quanto é que está De neve Um palmo Deixa eu mostrar aqui na frente de casa como é que está O pessoal já passou com o caminhão, né, para raspar a neve aqui do chão Mas olha como está, o tanto de neve Olha esse carro aqui Tem muita neve, minha gente Está lindo, eu não vou mentir Eu estou super curtindo e adorando Olha que coisa mais linda aqui desse outro lado Parece uma seda Olha que lindo Que lindo Olha a fruta neve, minha gente Quem é que está aparecendo o pinto no lixo? Eu Parece que nunca vi o neve Eu nunca vi o neve não Olha isso Quanta neve que tem Eu nunca vi o neve Eu nunca vi o neve O que a pessoa faz? Não Vai de novo? Revanta Vai, avião caminhão Revanta Levanta Olha como está fundo O detalhe A minha roupa muda Vai Vai Um, dois, três e... Porque vai tudo na cara Podia ter colocado Podia ter colocado Podia ter... Podia ter colocado... Vai Levanta Levanta a bestarada Eu não consigo Eu não consigo Dá outra mão Bota as duas mãos juntas aqui Ai Ai Ai, eu não consigo Podia ter colocado o capuz Para fazer isso E o povo da janela ali E olha Eu também Segura Tem um senhor ali Olhando Vai Fica aí Eu acho que Confistou Adem E a fufa É massa, né? É massa, né Então né, a gente tava ali brincando na neve, aí tinha um carro parado, tinha umas quatro, cinco pessoas olhando pra cara da gente e a gente se jogando na neve. Parecia duas crianças aí brincando, ó pra isso, minha gente, ó, muita, muita neve, peraí amor, tem muita neve até aqui, até onde? Tem muita neve, minha gente. Hoje eu não fui trabalhar porque, por causa da neve, né, os ônibus não rodaram e Léo também não tem aula. Mas aí eu acho que eu vou trabalhar, eu acho não, né, eu vou trabalhar agora à tarde porque os ônibus vão voltar. Tá ficando mais difícil. Ó aqui, ó, aqui. Os ônibus vão voltar a rodar, então daqui a pouco eu vou trabalhar. Aí a gente aproveitou pra vir curtir um pouquinho a neve, porque tá massa, tá muito lindo. Eu vou mostrar aqui a gente andando pra vocês verem. Música Duas horas depois de trabalho árduo, conseguimos fazer uma versão do nosso boneco de neve. Pior que tem pra hoje, galera. A gente não tem experiência, mas... É uma menina. Ah, é uma menina. Não é o lápis não. Olha aí, temos que melhorar ainda. Nem o olho não tá bom, tá pegando a boca. Mas aí já está protegido do frio, já não passa mais frio. Tá de parabéns, a senhora está de parabéns. E olha como é que tá bonitão. Botei a minha água pra gelar ali, porque eu tava com calor, aí eu já coloquei ela ali pra gelar. E tá assim. A gente que bagunçou essa neve toda. Pera aí, faltou só uma coisa. A gente não provou neve ainda. Vou provar. Será que pode? Tem gosto de nada, de gelo. Sabe aquelas raspas de gelo que tem na geladeira? É igualzinho, não tem gosto de nada. É bem gelado. Ai, meu irmão tá com gelado. Então tá, galera. A gente vai terminar o vídeo de hoje com nossa... Qual o nome dela? A gente não deu o nome pra ela. Não sei. É uma menina. Diz aí o nome que vocês acham legal aí pra botar nela. Olha como ela tá linda. Pois bem, a gente tem que terminar o vídeo agora porque acabou a brincadeira, né? Alguém precisa trabalhar. Que não sou eu. Mas tu vai me ajudar. É. É. Então tá. É... É isso por hoje. E... Qualquer coisa aí, deixa no comentário se quiser perguntar alguma coisa. A gente não é bom de contar história ainda. Então... É isso. A gente vai filmando o que der pra filmar e vai mostrando. Valeu por assistir. E até a próxima. Tchau. 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 Tá. Tá muito engraçado. Tchau. Vai fazer um anjinho. Vai, vou fazer. O que é que tem no bolso aqui? Eita caralho, filha da porra. Vai, faz. Aqui é asfalto, caralho. Vai, faz. Mas vai, ó. Eu vou me cagar todo de roupa. Vai mesmo. Então vai, tchau. É melhor não, vai. Tchau, então. Espera aí. Deixa eu ver se a neve é boa pra pôr boinha. Ah, essa não tá boa, não. Essa não tá boa, não. Mas quando for, a bicha fica dura, ó. Eita caralho, filha. Vai, vamos entrar que tá frio. Caralho. Tchau, fui. Tá tão bonitinho, amor. Fazer uma carinha. Ficou bem embaçada. Ficou embaçada, né? Vai brincar na neve, irmão. Oi. Pinto no lixo. Nunca vi o neve. Não tá nem focando, velho. Tá, não. Ai, tá. Ai, peraí, vou fazer vídeo. Peraí. Eita, que minha mão tá congelada. Olha como tá branquinho. Tá nevando muito. Olha pra isso. Vai, amor. Ó, parece dia, minha gente. Olha o céu como tá. Olha o chão, todo branquinho. Uuuh, que massa. Vamos lá. Faz a medição. De acordo com... Uuuh. Já tem um dedo de neve, já, ó. Medido de novo. Essas são as medidas oficiais do Canadá. Já tem um dedo de neve. Carnavando valendo hoje, hein. Vai, negada. Não dá pra ver? Eu quero ver carro derrapando. Batendo. Eu quero ver carro derrapando. Dois carros parados. Olha, deslizando ali, ó. Consegue sair, não. Será que vai? Olha pra isso. Deu ruim. Deu ruim a galera. Os carros pequenos ali não tão conseguindo subir a ladeira, não. Ui. Tá escorregando, né? Deu escorregadinho aqui. Eu tava escorregando pra subir. Eu perguntei pro cara se eu tinha como ajudar de alguma forma. Ele disse que... Que não. Sem problema, não. Que ele ia tentar dar a volta. Ih, rá. Deu. Olha outro aqui, ó. Outro parado ali também, ó. E dois beijos aqui no meio da rua. A gente é muito beijos. Vamos embora pra casa que amanhã vai acordar cedo. Pera aí, talvez aquele vai conseguir. Hã? Amanhã tem que acordar cedo. Mas amanhã não tem mais neve, não. Tem sim. E aí, vai tentar ou não vai tentar? Olha outra parada aí, ó, também. Desistiu, desistiu. Eita, não. Se pudeu. Vocês não estão entendendo nem. Uhul! Olha aí. Vem. Estamos super curtindo. Cuidado pra tu não cair agora. Agora, tu me segura. Tchau. Cuidado pra tu não cair. Tá tudo branquinho. E o celular? Tá tudo molhado. Espero que ele não... 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 Não pife. Tchau.